Você sabe qual que é o verdadeiro amor? De uma pessoa pra outra? O verdadeiro amor é aquele que suporta uma separação e consegue viver de saudade, você sabia? Bom, na minha opinião, o amor é quase uma utopia porque o amor é um sentimento uma coisa que as pessoas passam a vida buscando pra tentar entender só que não é bem o entendimento e sim o sentimento e as pessoas sempre tem medo daquilo que se conhecia então é uma sensação é um estado superior também de paz, de tranquilidade e de amar as pessoas de vínculos, de relacionamento Nossa, o amor é um sentimento que a gente traz dos mais difíceis dentro de nós porque pra mim é pura doação em todos os sentidos tanto no amor entre casais um quarto gênero o amor dentro de uma família ou o amor entre amigos Pra mim o amor é uma coisa meio complicada assim, mas se a gente for ver assim, eu acho que seria relacionamento seria família amizade também acho que seria isso acho que é muito difícil porque é aquela coisa de você querer ver o bem do outro ajudar o outro se doar pro outro e principalmente não esperar nada em troca e aí é que é difícil são peças importantes isso vem de Deus a paciência a humildade a hora que você tem um amor você vai ter tudo isso né você vai ter a paciência a humildade ser humilde é isso que vem tudo no nosso pai lá de cima e amar o outro tão bonito eu respeito tanto quando eu sinto que eu tô amando alguém eu tô amando eu respeito meu sentimento